A repórter Isabela Dota foi numa creche aqui em Itajaí, vai mostrar pra você um festival de cultura preparado, espetacular, coisa mais linda, acontece há cinco anos, é o Festi Infante, vamos acompanhar? Foi uma manhã de muita animação, tiveram atividades musicais, contação de história e muito aprendizado de forma leve e divertida. Tudo isso faz parte do Festi Infante, que promove há cinco anos atividades com o intuito de trabalhar a cultura e a arte para as crianças de forma gratuita. É um festival que tem como objetivo unir várias áreas de arte feitas especialmente para a infância em uma mesma programação, que é totalmente acessível para pessoas cegas, para pessoas surdas e também, por ser gratuita, para a comunidade como um todo. Então a gente sempre reúne apresentações de teatro, de dança, de artes visuais, de música, busca abarcar a maior quantidade e diversidade possível de manifestações artísticas. Em cinco edições, mais de 40 mil pessoas foram atendidas com essas manifestações culturais. Nessa edição de 2022, inclusive, uma cordelista lá do Recife veio para trazer uma cultura diferente para as crianças e para todo mundo que participa. Nossa, eu acho que é muito interessante essa oportunidade de a gente falar da literatura de cordel, né? Porque é um patrimônio cultural nacional. Então, nada mais justo do que a gente valorizar e difundir a cultura da literatura de cordel no Brasil inteiro. Eu me sinto honrada de ser essa porta-voz que está trazendo essa manifestação cultural tão potente no Nordeste, na minha região, aqui para Itajaí, para o sul do país e fazer plantar essa semente da literatura de cordel nesses corações pequenininhos aí, que são terreno fértil para a poesia florescer. E as crianças que estavam por lá adoraram aprender sobre o cordel. Rimas, histórias, cordel, bastante rimas, bastante palavras. Vê como ele está lindo, olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo, olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Tchau, tchau.